Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Andrei Askar, criador do método de treinamento para a corrida, o Corrida Perfeita. No vídeo de hoje vou compartilhar dicas importantes sobre como posicionar os braços durante a corrida. Isso pode fazer toda a diferença para sua performance e evitar desconforto. Mas antes de entrar no assunto quero deixar um rápido recado. Toda semana a gente posta vídeos aqui no canal Corrida Perfeita que vão te ajudar a correr com mais regularidade, saúde e mais desempenho. Então aproveite agora essa pausa e já corre aqui embaixo da tela para se inscrever no canal, beleza? Depois é só ativar o sininho que você não perde nenhum vídeo novo. Ah, e além de postarmos excelentes conteúdos aqui na internet, nós somos uma plataforma de corrida completa com assessoria online para te acompanhar nos seus treinos onde quer que esteja. Também temos um aplicativo próprio com aulas e séries de exercícios que vão te ajudar a melhorar a sua postura na corrida hoje mesmo. O link para você baixar tá aqui embaixo na descrição, é gratuito. Agora bora pro vídeo? Muitas vezes focamos tanto na perna e no apoio inicial dos pés que esquecemos que a posição dos braços também é importante. Um posicionamento adequado dos braços pode contribuir para uma corrida mais eficiente e confortável. A chave para um bom posicionamento dos braços nem sempre é deixá-los todos relaxados, né? Aquele braço molenga lá embaixo. É você manter a postura e pensar que os seus braços vão trabalhar no equilíbrio do movimento das suas pernas, trabalhando de forma coordenativa o movimento dos braços com as pernas, fazendo com que o seu tronco se mantenha estável. Essa estabilidade do tronco vai favorecer a você deslocar o seu corpo e esse movimento dos braços pode afetar essa estabilidade do seu tronco. O movimento dos braços um pouco mais à frente faz com que você promova um torque rotacional no seu tronco e alguém vai ter que compensar esse movimento dos braços para segurar e estabilizar pensando que a gente está querendo ir para frente, beleza? Então essa posição dos braços muitas vezes cruzando a frente pode acabar gerando um desgaste desnecessário no seu organismo. Um ponto chave sobre o posicionamento dos braços são as suas escapuladas. Você mantendo elas estáveis e fechadas ao invés de deixá-las abertas, mantendo essa estabilidade da sua escapula vai fazer com que o seu ombro fique estável e não permita que o seu braço vá à frente. Você dá essa jogadinha de ombro. Então muitas vezes focando na sua escapula, mantendo ela estável, você consegue trabalhar o seu braço sem gerar esse peso a frente, sem soltar levando o seu cotovelo à frente. O grande ponto é esse giro que faz com que você joga energia para cá ou energia para lá. Muitas vezes um ponto importante para você focar é você pensar mão na costela, cotovelo na costela, mão na costela, cotovelo na costela. Não é uma questão rígida dos braços abertos paralelos ao tronco, é algo natural. Você está com o braço aqui, subiu, flexionou ele, naturalmente quando você flexiona o seu cotovelo, o seu braço já vem ligeiramente para dentro. Dessa posição inicial, também pense um pouco nas suas mãos, mantenha ela relaxada, como se estivesse segurando aqui um pedacinho de papel perpendicular ao solo. Você vai trabalhar essa estabilidade para o seu braço ir para frente, compensando com o movimento da perna e mantendo a estabilidade. Com isso, o seu braço vai e volta trabalhando o ritmo das suas pernas em conjunto para que o seu corpo em harmonia se desenvolva melhor, para que ele não gere, desgaste energia desnecessário, beleza? Da mesma forma, um braço muito rígido, parado, faz com que você não tenha essa compensação do movimento braço e perna e você vai sobrecarregar também o seu tronco, ok? O corredor roubou e fica torcendo o tronco porque você não tem esse equilíbrio da força que vem da perna que vai passando, cruzando pelo seu tronco e dispersando no seu braço. Então, o movimento curto, equilibrado e coordenado com suas pernas vão te ajudar a ter uma corrida mais eficiente. E claro, tirando essa rigidez que a gente pode gerar diversas vezes na corrida, quando a gente fica tenso, pensando demais, o trapézio fica duro, você sente dores nos ombros, sente dor no trapézio. Relaxa, fecha a escápula, mantenha a postura dessa postura inicial, flexiona seu braço naturalmente e faça a força necessária de acordo com a velocidade no qual você está, porque o movimento mais amplo nas suas pernas vão gerar um movimento mais amplo também nos seus braços. Esse movimento de ir para trás, mais para trás até do que para frente, beleza? Porque se eu vou muito para frente, eu jogo o meu ombro para frente, então movimento curto, pá, 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 com a velocidade, vai um pouco mais até para trás para pegar o impulso e volta, pá, pá, pá. E assim, eu coordeno o movimento de braço e perna, evito toques rotacionais desnecessários e até mesmo evito lesões, beleza? Então, está aí pessoal. O posicionamento dos braços na corrida pode parecer um detalhe, mas pode também fazer toda a diferença dependendo da maneira como você corre. Espero que esse vídeo tenha esclarecido e melhorado a sua experiência como corredor. Agora, saiba que você pode ir além. Por isso, quero te fazer um convite. Clique no link que está aqui na descrição do vídeo e conheça os diversos recursos e serviços incríveis que já ajudaram, literalmente, milhares de corredores a melhorarem sua técnica, seus movimentos e, consequentemente, os seus resultados na corrida. Todos esses recursos estão reunidos no nosso Clube Corrida Perfeita e você pode acessá-los hoje mesmo. No clube, você tem um treinador especializado no nosso método, dedicado a você, para preparar suas planilhas de corrida personalizadas de acordo com o seu nível atual e o seu objetivo. Você também encontra um planejamento estruturado de treinos que vão te ajudar a evoluir com saúde e conforto, longe de dores e lesões, com rotinas de corrida diretamente na tela do seu celular pelo nosso aplicativo exclusivo. É tudo pensado para que você tenha regularidade nos treinos e assim consiga atingir todos os seus objetivos. O link para você conhecer o clube está aqui embaixo na descrição. Recado dado, eu encerro por aqui. Bons treinos e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Bons treinos e vamos lá.